O Satangos nasce da união das energias negativas do universo e de tempos em tempos ele reaparece. O Satangos deve ter um poder de destruição mais forte. Finalmente ressurgimos, meu pai. Precisamos agora usar a nossa sabedoria para esmagar os corações daqueles que habitam a terra. Precisamos eliminar Jasko e seus companheiros que nos mantiveram afastados por tantos anos. Transformaremos a terra em nossa fortaleza e conquistaremos o universo inteiro para o nosso império. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Maldito satangosto! Não fará o que bem entender! Daí, Leon! Vamos! Gigante guerreiro, daí, Leon! O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Ele está diferente. A gente tem que ajudar ele. Ataquem todos de uma vez. A gente tem que ajudar ele. 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 Magare! Você é um demônio! A gente tem que ajudar ele. 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 A gente tem que ajudar ele.